Para garantir a inclusão no mercado de trabalho e mão de obra qualificada de pessoas de baixa renda, o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec Brasil Sem Miséria, já atingiu a marca de 380 mil matrículas em pouco mais de um ano. Esse foi o tema do Café com a Presidenta desta segunda-feira. Do total de 8 milhões de vagas do Pronatec que nós lançamos há um ano e meio, um milhão nós reservamos para a população beneficiada pelo Programa Brasil Sem Miséria. Reservamos como uma forma do início de uma nova caminhada. Formação profissional, melhor emprego. Melhor emprego, mais desafio, outra vez estudo e melhor formação profissional. Cada vez mais será preciso que o Brasil tenha mão de obra qualificada. E nós queremos que o crescimento do nosso país seja um crescimento que inclua todos os brasileiros, que dê oportunidades de emprego para todos, inclusive para aqueles que sempre tiveram dificuldade de conseguir um emprego melhor, porque não tinham a formação adequada e, por isso, não conseguiam um emprego com carteira assinada. Com o Pronatec, nós queremos que o país cada vez mais tenha uma geração de jovens com formação técnica de qualidade, capazes de melhorar os nossos produtos e serviços e aumentar a competitividade das nossas empresas, o que ajuda a melhorar os salários dos trabalhadores e a fazer a renda das famílias crescer ainda mais.